Você só tem 24 horas no seu dia e, assumindo que você dorme de 6 a 8 horas, você só tem 16 ou 18 horas para fazer todo o resto. Então, cada minuto conta. O volume de trabalho aumenta, mas o número de horas que você tem disponível não aumenta de forma proporcional. Então, cada minuto tem que contar, você tem que cortar os desperdícios. A forma como eu gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar em blocos de tempo. Eu trabalho extremamente concentrado durante períodos de 1 hora e meia até 2 horas. Quem me conhece aqui sabe que eu uso um abafador de som e que eu entro num mundinho paralelo e a hora que eu coloco aquilo na cabeça é porque eu não quero que ninguém venha falar comigo, eu não quero que ninguém me interrompa porque eu estou extremamente concentrado. E naquele período de 1 hora e meia, não tem celular, não tem e-mail aberto. Eu fecho o Outlook, eu fecho o Gmail, nada me interrompe, nada me atrapalha. E a quantidade de trabalho que eu consigo fazer naquela 1 hora e meia, 2 horas, eu tenho certeza que é equivalente ao que muita gente produz em um dia inteiro, 8 horas trabalhando. Então, o foco e a eliminação das distrações vai ser fundamental. E a forma como eu trabalho é com esses sprints. Eu trabalho 1 hora e meia, descanso meia hora, mas não é descanso de jogar ping-pong, é de atender as ligações todas que eu perdi, de refazer as ligações todas que eu perdi, de responder os e-mails, de apagar incêndios que acontecem ao longo do dia. Então, eu uso essa meia hora para isso. Depois disso, eu entro em mais um bloco de 1 hora e meia de extrema concentração para tirar o que é relevante da frente. E aí, depois, mais uma vez, 15 minutos, meia hora, para apagar incêndios, para ligar para as pessoas que me ligaram enquanto eu estava concentrado. Essa é a forma como eu corto desperdício, é com foco extremo. Agora, a segunda coisa que eu diria para você é que conforme o volume de trabalho aumenta e a quantidade de responsabilidade que você tem se eleva, você precisa começar a entender quais são os 20% de coisas que geram 80% do seu resultado. O nome disso é pareto. Não fui eu que inventei, mas é um framework, é um modelo que serve para muitas situações e para trabalho, para resultado, também funciona. Então, o que isso basicamente diz é que 20% das suas atividades estão gerando 80% do seu resultado. Então, eu acho que se você está nesse ponto, você precisa começar a entender quais são os 20% de coisas que estão te gerando 80% do resultado e priorizar essas coisas e jamais deixar de fazer essas coisas. E os outros 80% das coisas que estão gerando só 20%, você tem que começar a cortar. E aprender a dizer não é uma habilidade fundamental quando o volume de trabalho aumenta. Você só vai conseguir ser bem-sucedido se você souber dizer não, porque não importa, e se você aprender a priorizar tudo aquilo que vai te gerar um grande resultado. Então, eu acho que a gente vai conseguir ser bem-sucedido. Então, eu acho que a gente vai conseguir ser bem-sucedido.